A gente precisa se concentrar. Força! Força! Eu sinto vibrações. Será que ele tá vindo? Eu sinto. Eu sinto que ele já está aqui entre nós. Ai, meu Deus. Manifeste-se. Dê um sinal. Sua mulher e seu filho estão aqui. É ele. Você... É você mesmo. Seu... Seu canalha. Canalha! Quem mandou você cancelar seu seguro de vida assim, sem mais nem menos? Egoísta. Não, porque ficava nem 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 nem. Pensava que era um super-homem. A tua casa eu tive que vender. A tua aliança eu penhorei. Você não pensou em mim, nem no teu filho, nem no teu cachorro. O Executivos está lançando Executivos Plus O único seguro de vida que vale a vida toda Você paga por 15 anos e pronto Ele vale pra sempre Estúpido